Mais segurança para o alimento que chega à mesa do consumidor. É o que promete o governo com as novas normas técnicas para mais 13 produtos, como arroz, trigo, feijão e amendoim. As regras orientam o produtor para o cultivo sustentável, usando melhor os recursos naturais e empregando menos produtos químicos. Elas estabelecem, por exemplo, de que forma ele pode ser mais eficiente, ou seja, vai estabelecer quais os critérios que ele deve atender, quais são os critérios de sustentabilidade que ele deve atender no momento em que está fazendo a sua produção e como ele pode atingir o mercado interno, o mercado externo, garantindo a rastreabilidade. As novas regras inauguram a etapa de medidas voltadas para a sustentabilidade do programa AgroMais. O plano, lançado em agosto, pretende desburocratizar, modernizar e simplificar normas e procedimentos relacionados ao agronegócio. A adesão ao novo jeito de produzir é voluntária, mas o agricultor que pôr em prática vai ganhar um selo de sustentabilidade e ainda pode reduzir os custos de produção. Para o produtor, isso dá mais segurança no processo de produção. Em algumas situações, pode até reduzir custos na medida que ele usa de forma mais eficiente os agroquímicos. Lógico que isso depende de tecnologia, uso de ferramentas tecnológicas, mas é uma realidade. Tem a questão da certificação, que é uma aferição se esses processos estão sendo conduzidos de forma correta. O que é uma garantia tanto para o produtor, mas especialmente para o consumidor. Então a gente entende que é o tipo de um ganha-ganha do desenvolvimento sustentável.